Fala galerinha do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Toyota para mostrar esse carro aqui Corolla Cross XRE blindado pessoal, carro blindado zero quilômetro, pronta entrega na concessionária Este carro pessoal, quando vocês podem reparar a letra R, ele é 2024, blindado carbon Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas tem escrito aqui ó, carbon blindados ó, vidro grafeno 2 Blindagem nível 3A, tem escrito aqui bem pequenininho, que vocês não vão conseguir ver, mas tem escrito aqui Olha aí, 3A pessoal, que é a blindagem mais usada né, não adianta você blindar abaixo da 3A Porque não vai adiantar de muita coisa, 3A já é complicada porque tem bandidos que vai assaltar com fuzil Então uma blindagem dessa ela não suporta o fuzil, mas a longa distância né, dependendo da distância Pode ser que ela segure projetos de fuzil Bom, mostrando aqui o carro por fora para vocês, detalhe dos faróis full LED é o mesmo farol da versão XRX Hybrid Porém a XRX Hybrid por ser híbrida, ela tem o logo da Toyota ao redor azul E também tem um detalhe aqui azul dentro do farol Neblina também em LED, muda as rodas Essas rodas são únicas da versão XRE e da versão XRX Detalhe do carro lateral para vocês Você repara que ele tem um desenho aqui bem interessante na carroceria Ele vem aqui o desenho do farol E aqui ele tem uma linha que vem do capô, essa linha daqui, ela sobe e faz um arco Ela faz um arco voltando para dentro né Isso se percorre também no final ali ó Da carroceria do carro, você tem essa linha que volta né Traz uma musculosidade na carroceria do carro Detalhe aí do retrovisor E a cor desse carro né, que é o branco pérola Eu acho lindíssimo esse branco pérola da Toyota É muito bonito pessoal Roda desse carro é de liga leve Aro 18 No acabamento cinza com diamantado Freio a disco nas 4 rodas A medida do pneu é 225 50, aro 18 Suspensão independente McPherson na dianteira E suspensão eixo de torção rígido na traseira Esse carro tem freio a disco nas 4 rodas O dianteiro é ventilado e o traseiro é sólido Ao contrário do Corolla Sedan, o Cross tem a suspensão eixo rígido de torção na traseira Enquanto o Sedan tem suspensão traseira independente multibraços né A Multilink Isso é melhor para uma melhor dirigibilidade do carro A caixa de roda do Cross é toda forrada Como vocês podem reparar Tem esses apliques na lateral do carro A lanterna aqui tem a assinatura Corolla Cross Como vocês podem reparar aí no vídeo Aqui XRE A logo ali Riozen né Onde estamos fazendo o vídeo do carro Aqui mostrando para vocês o carro por debaixo Detalhe da suspensão A construção do carro né E aqui o detalhe do escapamento O polêmico escapamento aí do Corolla Cross Tem sensor de estacionamento traseiro Tem câmera de ré Aqui é escrito Corolla e Corolla Cross Vamos falar de dimensões Esse carro tem 4,46 de comprimento 2,64 de entre-eixo Esse carro pessoal tem 1,82 de largura 1,62 de altura Peso total 1.420 quilos Comenta aí o que vocês acham do Corolla Cross XRE Aproveita para falar do preço Esse carro está custando 179.410 reais Sem a blindagem A blindagem desse carro custou 98.500 reais Peso total 277.910 reais Você leva um Corolla Cross blindado Na concessionária 0km Mostrando aí mais detalhes para vocês do carro por fora Mostrar aqui a parte de consumo Aí no tempo Porque como foi blindado do carro Eles tiraram o selo do Inmetro Mas nós temos aqui informações de consumo Para avançar para vocês Vamos ligar o carro Chave diferencial Pé no freio O carro ligou Olha que interessante Corolla Cross Painel digital O XRE não tinha esse painel Para quem não sabe Volante revestido em couro A buzina Temos aqui o Toyota Safety Sense Nesse carro Então você tem aqui o monitoramento de faixa Alerta de pré-colisão Frenagem de emergência Enfim Bem completinho Temos aqui pedal shift Esse carro tem direção elétrica Tem os ajustes da coluna de direção Altura e profundidade Temos acionamento automático do farol Neblina dianteira Neblina traseira Acendimento automático do farol alto Como vocês podem reparar aqui E aqui ajuste de altura Do farol do carro Bom acabamento aqui no painel Temos uma parte em plástico Temos outra em soft touch Como essa parte de cá Toda soft Aqui já Já é plástico Já A digital de uma zona só Então vocês podem reparar aqui No display E ele sozinho Já aumentou a velocidade Conforme eu fui diminuindo A temperatura Vocês repararam? Ó Vou diminuir Ó Ele aumenta mais pra Como ele tá no modo automático Ele entende que Você que é Que gele mais Aqui o ar-condicionado Aqui porto objetos Entrada USB do tipo A Câmbio automático CVT Que simula 10 velocidades A câmera de ré Como vocês podem reparar aí no vídeo Ela não tem O ângulo de exterção E como vocês podem reparar Não temos Qualquer porta tá aberta Não temos freio de mão Cadê o freio de mão? O freio de mão tá aqui pessoal É frio de pé Ó E uma coisa que eu Escondei pra vocês né Quando a gente tava com o Corolla Cross Da montadora É isso aqui ó Você tirou o freio de pé Aí você vai acionar o freio de pé Vamos ver se na peça Ó Tá vendo ali ó Acertou O painel aqui ó Então você tem que vir Ó Você encostou Aí sim você aperta Mas muita gente já vem assim ó Já vem com o pé já Chutando o painel Aí Acaba pegando no painel do carro Bom mostrando por fora O carro aí a vocês A assinatura do farol Que é bem bonita O farol full LED Olha que legal pessoal É bem bonito esse carro Ele branco Chama muita atenção Porque realça essa boca Em black piano né Fica bem interessante Detalhe ali Dos vidros Blindados Aqui a parte de cima Do teto do carro Vocês podem reparar aí E a lanterna traseira Com assinatura Em LED né Mas ela não é full LED tá A seta é comum Estou aqui com a chave do carro Vou mostrar a vocês ó Nós temos aqui a chave que é presencial Nós temos aqui A abertura Travamento do carro Então ó Travou o carro Aqui você aperta E já destrava o carro É que ele tá com a chave ligada Então Ele tá como se estivesse No primeiro estágio né Então ele não vai travar nem Destravar o carro Aí aqui você tem o neblina Vou acionar pra vocês poderem ver Aqui está o neblina Em LED pessoal Neblina traseira A luz da placa é convencional E aqui você apertou Você libera o porta-malas Aqui câmera de ré E aí está o porta-malas Do Corolla Cross Porta-malas desse carro pessoal De 440 litros Aqui você tem uma redinha Você tira daqui Pra deixar o porta-malas Aberto aqui né Se você quiser Se achar melhor Temos aqui iluminação E aqui um ganchinho Que você consegue carregar No máximo 2 quilos aqui Nesse gancho Temos aqui porta-objetos Lateral Triângulo do carro Aqui Estepe Do tipo temporário Não é mais uma roda de ferro E não é aquele pneu fininho Aparentemente né Não cara Esse pneu fininho sim É É pneu fininho Pneu bicicletinha Dá pra ver Olha isso Eu faço isso aqui É a largura do pneu É um step temporário mesmo Aqui Temos o macaco Chave de roda Toda a parte aí Pra você trocar O step do carro Mas é bem forradinho Aqui é o porta-malas Bem Bem acabado Tem essa persiana né Que você fecha E aí quem está de fora Não vê O que você Está carregando Aqui no porta-malas Do Corolla Cross Então como eu falei Aqui tem um easter egg também Ó Virar assim ó Ó Corolla Cross Temos 440 litros De porta-malas Cara A tampa da mala É pesada Porque O carro É blindado né Assim como as portas Também Você vê nitidamente Que ficou Mais pesado Aí aqui você Puxa Pra ter acesso Ao tanque De combustível Fica do lado de Aqui você tem Essa alavanca Que você puxa Ele já libera aqui O bocal Do tanque De combustível 47 litros Gasolina Ou etanol Pessoal Muito interessante Aqui tem a chave do farol Como eu falei E aqui é o neblina Aqui é o traseiro Você aciona E desaciona Pra baixo É o neblina Dianteiro E pra tudo pra baixo Tá desligado Bom Mostrar pra vocês aqui O espaço interno Na parte Traseira Sim Esse carro também tem Um em trechos menor Que o do Corolla Sedan Aqui nós temos 2,64 Em trechos Enquanto no Sedan 2,70 Porém a altura Do teto é maior Dando essa sensação De amplitude De que o carro É maior Que o Sedan Aqui temos Temos um apoio de braço Com porta-objetos O apoio de braço Do Cruze Ele tem uma trava O do Sedan Tu solta o apoio de braço Ele Ele cai Por completo Detalhe dos bancos Estão muito bons É um carro bem confortável Você tem aqui Rebatimento dos bancos Você consegue rebater o banco Tanto a parte De inclinação dele Olha que legal Você consegue deixar Ele mais deitado O banco Ou mais reto Ou você pode rebater Para ganhar Capacidade no porta-malas De ilumina Essa paradinha aqui Da persiana No porta-malas Temos aqui Iluminação Na parte traseira Teto escurecido E aqui Um puxadorzinho Um PQP Para você se segurar Aqui atrás Temos saídas Do ar-condicionado Acho que eu achei legal Saídas aqui Do ar-condicionado E aqui embaixo Temos duas entradas S.B. do tipo C Elas tem uma iluminação Para você Identificá-las O apoio de braço Tem regulagem Eu que tenho Um metro CDT1 Eu estou bem confortável O banco está Com a regulagem Mais deitada E você fica Realmente Confortável demais Aqui a bordo do carro É bem agradável O cockpit Aqui O habitáculo Tem espaço Para as pernas Estou com a coluna Relaxada O banco É confortável Realmente É um carro Que não tem Quem não goste Por isso Que vende tanto Aqui a porta Você também tem Um soft Mesmo na parte traseira Tem aqui Uma alimentação De costura A maçaneta Tem um couro Que você apoia o braço O vidro Um toque desce Um toque sobe Porém Como está blindado Eles desativam O vidro Porta copos E agora Vamos Falar de motorização Vamos abrir Aqui o capô Você puxa aqui Abre o capô Esse carro tem 7 airbags Ele tem airbag De joelho Pro motorista Vamos falar lá Desse motor 2.0 Que no caso Do Corolla Cross Sim Ele ainda tem 177 cavalos No etanol 169 na gasolina Com 21,4 de torque Esse torque está disponível A 4000 RPM Ao contrário do sedã Que passou lá Por uma recalibração E perdeu um pouco De potência No etanol Já no Corolla Cross Permanece a mesma potência De antes O código desse motor É um M20A Ele tem injeção direta E indireta De combustível Comando de válvulas Duplo no cabeçote Tem corrente de comando Não tem correr dentada Como eu falei 177 cavalos no etanol 169 na gasolina 21,4 de torque Esse torque está disponível A 4.400 RPM Em ambos os combustíveis Então Tanto no etanol Quanto na gasolina Você tem 21,4 de torque E esse M20A Ele trabalha em conjunto Com o câmbio automático Como foi que eu fiz Um CVT Que simula 10 velocidades Então Todo câmbio CVT Como vocês sabem É marcha infinita Então você pode botar 20 marchas No câmbio CVT Que ele só vai simulando As marchas Isso é bem interessante Depois pesquisa Em caso você não sabe Como funciona o câmbio CVT São duas polias Uma para marchas menores Digamos Velocidades menores E outra para velocidade maior Então elas só vão Intercalando Conforme você vai ganhando Velocidade Aqui temos os guichos Do limpador de para-brisa Reservatório Líquido de arrefecimento Aqui Você tem essa parte da frente Que quando você abre O capô De um Corolla Cross E de um Sedan Você vê esse espaço Aqui na frente O 0 a 100 desse carro São em 9,8 segundos Com velocidade máxima De 195 km por hora Aqui é detalhe do capô Que não tem manta acústica E aqui na minha opinião Poderia ter uma capinha Para proteger E só essa parte de cá Onde você tem que abrir O capô ficar aberto Por que? Aqui fica exposto Os fios Do sensor Do Toyota Sempre Sense Que essa louca de vidro É a que é responsável Pelo alerta de colisão Freonagem de emergência E manter distância Para o carro da frente De acordo com a torcida Esse carro tem um consumo Na cidade No etanol 8,2 km por litro E na estrada 9 km por litro Já na gasolina 11 km por litro Na cidade E uns 13 na estrada Bom, comenta aqui O que vocês acharam Do Corolla Cross XRE E blindado Pronta entrega Bom, lembrando Que nós temos parceria Com a blindadora A Solution Place Então Você que quer comprar Um carro blindado Pessoal Na descrição do vídeo Tem o contato Do pessoal da Solution Place A Rayane Tá? Ray Da Solution Fala aqui Através do canal GarageRJ Faça a cotação Da blindagem Para o seu carro Porque É importante Você que vai investir Principalmente em carros Mais caros Carros de 30 mil reais Em diante Você ter uma proteção Você se garantir De que está protegido Porque Nos grandes centros Como Rio de Janeiro São Paulo É complicado Você ter um carro Mais caro Você ter Sei lá Um relógio de luxo E você Tá exposto Você tá exposto Não só você Mas quem tá junto contigo Sua família Então Numa situação De risco ali Ainda mais se o bandido Tiver com arma De calibre Inferior Tiver com uma metralhadora Uma pistola Um revólver Você num carro Desse aqui Blindado Nível 3A Você Está seguro Literalmente Você Não toma Nenhuma atitude Precipitada Jamais abre as portas E se tiver opção De fugir Fuja Que estará seguro Dentro de um carro Blindado Então Peço que você já Deixa o like Se inscreva no canal Rumor 100 mil inscritos Interessados Nesse Corolla Cross Ou em Toyota Procura aqui A concessionária Rio Zen No bairro De Pilares Zona Norte Do Rio Fechou galerinha? É isso aí Tamo junto Pessoal Instagram Arroba GRJ021 E-mail Garagem RJDigital 21 Arroba G1.com Contato do gerente Marcelo Da Rio Zen Na descrição do vídeo Valeu Tchau